Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia, estou ótima, cheinha de perfumes maravilhosos, toda a famílinha Ilia. A pergunta é, qual o melhor Ilia? Eu vou falar qual o melhor, quero que você fale qual o melhor pra você, tá bom? Deixa aí nos comentários o melhor Ilia pra você. Até o final do vídeo você vai ficar sabendo aí, o Ilia ideal pra assinatura, o campeão em fixação, aquele que é campeão de elogios, o campeão em projeção, aquele que fixa super, né? O doce sedutor e o campeão em versatilidade, aquele que dá pra usar qualquer hora, qualquer dia, situação, ocasião, tá bom? Então com certeza você vai achar um Ilia que vai se encaixar direitinho aí na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Que vai ficar super legal aí com você. Então bora lá pro vídeo que tá maravilhoso, mas já tá cheiroso, já tá cheiroso. Quero todo mundo cheiroso pra assistir esse vídeo até o finalzinho, tá? Eu vou contar o meu preferido, quero que você fale o seu também. Bora lá, gente. O primeiro é o nosso Ilia tradicional de 2015. Isso mesmo, o primeiro Ilia foi aí no ano de 2015, que é um floral frutado. Um perfume ideal pra assinatura, isso. Esse aqui é o ideal pra assinatura, aquele que você tem um perfume só, né? Tem pessoas que não gostam de ter vários perfumes. Então quer um perfume pra usar desde o trabalho, até uma festa, um casamento, sai com as amigas. Quer um perfume aí pra usar em qualquer ocasião e situação? Esse aqui é o ideal pra você ter como assinatura. Um perfume que tem um floral e evidência, né? De 2015 tudo começou, né, gente? Que tem um floral bem evidência e uma performance baixa na minha pele, tá? Lembrando você aí que projeção, fixação, evolução da fragrância, né? As notas que se destacam vão depender muito de pele. Na minha pele ele tem uma performance de moderada a baixa, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Não projeta muito e não fixa muito. É um perfume mais intimista. Sim, é um perfume mais intimista. Mas assim, mesmo levando em consideração isso, na minha pele teve uma performance baixa, de moderada a baixa, tá? Então esse é o campeão aí pra você ter como assinatura. Agora vamos de viver, Ilia Viver, isso mesmo, 2017 o ano dessa maravilhinha aqui que foi lançado, né? 2017. É um floral, gente, abaunilhado, super alto astral. Pensa num perfume vibrante, alto astral, assim, explosão de frescor. Muito frescor, muito gostoso, abaunilhado na medida, tá? Não é super doce, nem é zero açúcar. É uma baunilhada aí na medida com muita explosão e muita potência. Ele é explosivo, ele é potente, tá? É um perfume. Gente, bora borrifar comigo essa maravilha, né? Esses frasquinhos são de 50ml, tá? Todos eles, delicinha demais, são de 50ml os frasquinhos aí da linha Ilia, tá bom? Todos eles são de 50ml, gente. Então, esse daqui tem sim uma explosão. A fixação dele é nota 10, porque é um perfume fresco, mas que fixa super na minha pele. Tem uma performance aí de dar inveja. Pena que a Natura tirou, né? Não sei se vai voltar. É sempre assim, né? A Natura tira, a Natura volta, né? Tomara que volte, porque, gente, é simplesmente perfeito. Ideal aí também pro seu dia a dia, tá? Com esse frescor, com esse abaunilhado leve. Maravilhoso, o Ilia Viver. Quem conhece, deixa pra mim. Quem conheceu, o Ilia Viver, tá? Tem um tempinho já que tirou, né? Mas eu acredito que volte, gente. Agora, vamos ter o quê, gente? O campeão aí, né? De sedução. O doce sedutor. É esse aqui. Que é o secreto de 2018. Esse é doce e é sedutor. Ele ganha, tá? Em sedução, nessa arte de seduzir. O secreto ganha. É um floral frutado gourmand, tá? Ele tem floral, né? Tem aí as frutas também, são aparentes. Tem ameixa, tem uva, tem pera. São bem evidentes, bem suculentas. Dão água na boca. Adocicado pela fava tonka, que envolve o perfume todo. Deixa ele encantador. Tem o floral também, bem gostoso. Bem explosivo, gente. Ele é todo explosivo, tá? Porém, não entrega nenhuma versatilidade. Não entrega versatilidade. O que isso quer dizer? Que não é aquele perfume que dá pra você usar em qualquer situação, ocasião, sol quente, tá? Eu passei aqui a minha experiência pra vocês. Eu não gosto de usá-lo em sol quente. Não acho que combina com o dia aí ensolarado, temperaturas elevadas. Não gosto, tá? Eu acho que é um perfume mais noturno. Um perfume pra namorar. Aquele mais sedutor mesmo. Com temperatura amena. Noturno, com temperatura amena. Ele fica perfeito. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas pegam um perfume, por exemplo, igual esse. Floral frutado gourmand. E usam em dias super quentes e falam, não, perfume é horrível. Perfume deu dor de cabeça, esse perfume... Mas é porque não usou em temperatura e situação adequada. Tá bom? Então pode acontecer. Agora, se você é super tolerante pra docinhos, use aí quando achar adequado pra você. Tá bom? Porque tem pessoas que passam de dia e ficam super bem. Eu passo de dia. Fico bem com eles. Só que eu acho que ele não é adequado pra esse tipo de situação. Então vai depender muito aí da sua tolerância pra perfumes doces. É super doce. Suculento, dá água na boca, simplesmente perfeito. O nosso Ilia Secreto de 2018. Isso, estamos no ano de 2018. Agora nós vamos, gente, pro bombástico. Aquele campeão de fixação, aquele que fixa na alma. Quem é? Ilia Dual. Isso mesmo, Ilia Dual. Essa maravilha de perfume de 2019. Tem canela, tem pimenta, tem tuberosa, tem tabaco, tem couro. Então, assim, ele é uma bomba. É uma bomba de perfume. Gente, da minha coleção, dos que fixam mais, que grudam mais, assim. Você quer um perfume que fixa na alma, pode apostar nesse aqui. Fora que o cheiro, gente, é bem gostoso. Porém, não é fácil de agradar. Não. Não é aquele perfume que você fala assim, Ah, a maioria vai gostar, todo mundo vai agradar a maioria. Não vai agradar a maioria, tá? Esse perfume aqui é um perfume diferentão. É o tal diferentão, né? Que as pessoas falam, não, que perfume diferente. Porque as notas dele, gente, são trabalhadas de forma intensa. E também são notas mais densas, né? Mais pesadas. É aquele perfume mais pesado. Que as pessoas falam mais forte. Não é isso? Isso aí. Maravilhoso. Adoro, adoro, adoro. Muito potente. Também traz esse lado sedutor. Tem uma fixação, como eu disse pra vocês, maravilhosa. Mas tem o quê? O lado negativo também. Que é zero versatilidade. Não traz nenhuma versatilidade. Esse aqui, gente, nem se você for tolerante e tal. Não é perfume pra usar durante o dia. Não é perfume pra usar em altas temperaturas. É perfume noturno pra você usar de perfeita em dias frios. Tá? Em dias frios ele fica super aconchegante. Super gostoso. Mas em dias quentes nem o cheiro é legal. Não fica legal. Perfume muda muito, gente, tá? Esse estilo aí que eu tô falando pra vocês. Se você usa durante o dia, se você usa durante a noite. Ele muda o cheiro. É simplesmente assim, perfeito. Fica gostoso, aconchegante. Em dias frios. Em dias quentes não gosto de usar. Inclusive nem uso em dias quentes. Tá? Por isso tá aqui. Né? Uso poucas borrifadas também. Porque não é aquele perfume igual, gente. Eu pego aí o tradicional e dou vinte borrifadas. Vinte e cinco jamais. Esse daqui, quatro, cinco borrifadas é o meu máximo. Isso. Amo o cheiro dele, tá? Deixando bem claro. Só que eu tenho que colocar os pontos negativos e os pontos positivos também. Pra vocês entenderem a fragrância, tá bom? Que não é só eu vim falar, ah, eu gosto ou não gosto. Né? Eu tenho que apresentar pra ver se você aí vai gostar do perfume, tá? Já, já vou falar o meu preferido. Já, já. Qual que é o seu preferido? Tô curiosa. Olha só. O próximo aqui, gente, é o nosso Ilia Laços de 2020, tá? É um floral potente. Que aí ele é o quê? Campeão de elogios. Esse aqui é o campeão de elogios. Por quê? Porque ele deixa rastro. Quando o perfume que você passa, ele deixa rastro. A tendência de você ganhar elogios é muito maior. Por quê? Porque as pessoas vão sentir, né? Quando é um perfume super intimista, que fica agarradinho em você. Então, a tendência é você não ganhar tantos elogios. Você vai ganhar mais de quem chegar pertinho de você. Agora, esse não. Esse é escandaloso, tá? Ele é explosivo. Ele é atrevido. É aquele de chegar chegando. Se você gosta de chegar chegando. Ilia Laços é ideal pra vocês. Se você gosta de elogios, então, pode se jogar nele. Porque você vai ganhar elogios. Pode ter certeza. Alegre. Descontraído. Super docinho. Flor de laranjeira aqui se destaca super nele, tá? É um perfume muito doce. Eu acho aquele perfume atrevido. Eu acho que o nome dele, pra mim, teria que ser atrevido, tá? Doce ao extremo. É pra você e formiga. É pra você que gosta de doce. De perfume super doce. Eu acho ele, juntamente com o Ilia Secreto, os mais doces da linha. Acho não. Tenho certeza, tá? Esse aqui eu acho um pouco mais doce. O secreto é um pouco mais sedutor, né? Esse aqui é um pouco mais alegre. É mais atrevido. Aquele negócio assim. Tá? É jovial. O secreto é mais adulto, né? Digamos assim. É porque as pessoas perguntam muito, tá? Sobre do soco. Por isso que eu tô falando pra vocês. Do secreto e do laços. O laços é mais docinho. Aquele docinho impregnante. Aquele docinho viciante. Se tem um perfume que me deixou viciada, foi esse Ilia Laços. Vicia mesmo. Você quer usar hoje, quer usar amanhã, quer usar depois, sabe? É aquele perfume que te deixa, assim, viciada. A flor de laranjeira, ele é bem, bem prominente. Muito assim, chega chegando. Muito viciante mesmo. Agora, falar pra vocês aqui do nosso Ilia Flor de Laranjeira, que foi lançado em 2021. Campeão em projeção. Isso quer dizer o quê? Que ele exala. Que as pessoas sentem quando você passa o perfume, tá? Você passou. É incrível. Delicinha demais. Chama atenção, tá? Te anuncia, te denuncia. Fala assim, ó, a Poderosa tá chegando aí. E olha que ele é um floral, né? Ele é um floral, ele não é aquele perfume gourmand, não. Mas ele é um floral explosivo, um floral que chama a atenção, tá? É um floral branco bem gostoso, gente. Potente, intenso. Dá pra você usar dia a dia tranquilamente. É interessante porque ele traz essa potência toda, mas dá pra você usar durante o dia. Só uma dica aí. Não use muito esborrifados. Porque ele acontece demais. Ele exala demais. Que é perfume que você fica sentindo o tempo todo. Sabe aquele perfume que quando você passa, você não esquece do perfume? Ele te lembra, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Flor de laranjeira te lembra o tempo todo que ele está com você. O tempo todo. Então, maneiras borrifadas, porque é um perfume escandaloso. É um perfume muito, muito explosivo. Então, maneiras borrifadas que vai dar tudo certo. Porque essa flor de laranjeira, gente, é adocicada. A flor de laranjeira já é uma flor adocicada. E é que ela é trabalhada de forma muito intensa, tá? É com muita intensidade que ela é trabalhada. Não é brincadeira esse perfume. Olha que eu tô utilizando. Você tem aí. Me fala também qual foi a sua experiência com ele. É um perfume que falo o tempo todo. Eu tô aqui. Então, você sente ele muito. Se você passa muito, pode causar, né, dor de cabeça, mal-estar, tá bom? Eu falo por experiência própria. Sou super tolerante a perfumes. Mas, assim, às vezes eu exagero as borrifadas até mesmo pra poder fazer as experiências, né? Se dá pra dar muitas borrifadas, se não dá pra falar tudo aí pra você. Então, assim, já teve dias que eu dava super borrifadas, né? Aquelas 25 que eu adoro. E, realmente, aí, o bicho pegou. Eu fiquei sentindo esse perfume, assim, gente, uma coisa incrível. Parece que eu tava falando na minha cabeça, assim, tô aqui, tô aqui. Uma coisa incrível, tá? Mas aí, a projeção dele é ótima. Então, ele é campeão em projeção. Se você gosta de perfumes aí que aparecem, né? Que ficam aí falando que eu tô aqui o tempo todo, se joga nele. Que você vai se dar super bem, tá? Já, já, vou falar o meu preferido pra você. O melhor, né? O melhor, Elia! Quem será o melhor, Elia? Agora, bora de Elia Ser, gente. Ele ia ser de 2021, tá? Um âmbar floral. Esse perfume é quente. Ele é ambarado, né? Um âmbar floral. Um perfume floral com âmbar. Que é bem quente. Na minha pele, ele ficou bem quente. Bem, assim, como eu posso falar pra vocês, gente. Um perfume mais adulto, mais fechado. Perfume mulher poderosa. Se você gosta desse estilo de mulher poderosa, sabe? Não teve bom desempenho na minha pele. Logo, ele foi embora. Tem a resenha aí, tá? Até falei pra vocês, né? Eu falo sempre a verdade sobre os perfumes com a minha experiência. Na minha pele foi embora, assim, gente. Uma rapidez. E eu não pensei que fosse assim. Porque é um perfume que tem notas densas, né? Notas bem trabalhadas. Mas não ficou na minha pele. É um perfume poderoso. O cheiro dele é poderoso. Dá pra você ir em festas, encontros, tá? Você vai ficar super maravilhosa. Pra você ir em encontros. Mas, assim, na minha pele ficou intimista, né? Passei. Aí, gostei do cheiro e tal. Mas logo ficou intimista. E daí, ele foi embora muito rápido. Não é um perfume que me conquistou, tá? Não é... Não achei delicinha. Maravilhoso. Essa coisa toda, não. Mas, sim. É um perfume bem estruturado. É um perfume mulherão. Um perfume poderoso. Mas, ele não aconteceu na minha pele, tá? Não vou falar que é um perfumão. Porque, tipo, foi aquele perfume que aconteceu. Que exalou. Que ficou. Que fixou. Não chega nesse ponto. Mas, sim. É um perfume bem estruturado. De mulher poderosa. Aquela mulher que gosta de impor presença. Talvez a sua pele vai ter uma fixação maravilhosa. Uma projeção ótima, tá? Mas, com a minha experiência aqui. Na minha pele, ele não aconteceu. Então, ele ia ser pra mim. É um perfumão. Mas, assim... Não pra eu usar. Entende? É isso, gente. Eu não vou vir aqui falar mal do perfume. Porque eu não gostei do perfume. Não existe isso, né? Meu gosto não é a verdade universal. Então, talvez não é legal pra mim. Talvez pode ser o perfume da sua vida, tá? Ilia Plena. Ilia Plena. Isso mesmo. 2022, gente. Fez cor na saída. É um perfume bem cremoso. Bem cremoso, tá? Minha pele ficou muito, muito, muito cremoso. Envolvente. Também vai pra esse lado aí de perfume sedutor. Fora que esses frascos são lindos, né, gente? São lindíssimos. É um perfume linear, tá? É elegante, sofisticado. O que eu posso dizer do Ilia Plena? Um perfume elegante, sofisticado. Que tem aí o frescor. Mas, logo ele vai... Na sua evolução vai ficando mais cremoso. Que dá pra você usar aí até pro seu trabalho. Se você maneirar nas borrifadas, tá? Traz uma certa versatilidade. Não é super versátil. Mas, sim, traz uma certa versatilidade, né? Depende da sua tolerância pelas fragrâncias. Um perfume que traz aí a sofisticação e elegância. Sim, eu acho isso. Ele marca presença, tá? Mas, assim, gente. Na minha pele não deu. Também não deu. Pra mim, não fica legal. Ele não aconteceu. Não me conquistou, sabe? Aquele perfume que não parece comigo. Eu acho ele fechado. É um perfume que não me identifiquei com ele, tá? Mas, sim, também falo pra vocês que é um perfume elegante. Eu acho ele elegante. Sofisticadão. Aquela mulher sofisticada. Que gosta de marcar presença sem ser invasiva. Vai nessa pegada aí. Marca presença sem ser invasivo demais. Sem, é... Por isso que eu falei que dá pra usar no trabalho, tá, gente? Eu gosto de dar exemplo pra você, pra você saber quando você pode usar. Porque ele não vai invadir, tipo assim. Não vai incomodar as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque ele não tem aquela projeção maravilhosa, aquela coisa toda. É um perfume moderado. Na minha pele não aconteceu química. Apesar dele ser cremoso, ser envolvente. Essa pegada, assim, que eu gosto. Mas não aconteceu. Aquela química, assim, não me conquistou. Tá? Então, pra mim também não é delicinha esse. Isso aí, tem que falar real, né, gente? Agora, o próximo mais novo lançamento. Isso mesmo. Já temos resenha aí, tá? Se você ainda não conhece a proposta dele, vai lá. Que eu falei tudo pra você sobre esse perfume. Que é o nosso Ilia Completa. Ilia Completa é o quê, gente? Um campeão em versatilidade. Isso. Dá pra você usar com o sol racha coco. Aquele sol, dá na cabeça. Dois pra cada um. Tipo temperatura 80 graus? Dá também. Tem uma pegada aquosa, bem fresco. É muito intenso, tá? É um floral, é aquoso intenso. Então, esse lado aquoso é bem intenso. Esse lado floral, bem intenso também. Porque o floral é aquoso, né? Tem lírio do vale. Tem essa pegada bem aquosa, bem dia a dia. Dá pra você usar aí. Mas também dá pra você ir pro casamento, se você quiser. Porque ele tem aquela pitada aí de sofisticação. Não é o sofisticadão da linha. Não é isso, não. Tá? Mas sim, é um perfume que tem o lado aí, uma pitada de sofisticação e de elegância. Dá pra você usar no seu dia a dia tranquilamente. Dá pra você usar pra ir pro trabalho. Então, quando eu falo campeão em versatilidade, é porque dá pra você usar em qualquer situação, temperatura, ocasião. Então, assim, qualquer estação do ano, primavera, verão, sempre. Então, ele é campeão em versatilidade. Você usá-lo aí em qualquer momento que você quiser. Então, é um perfume é um perfume pro dia a dia maravilhoso. Ele é mais pro dia a dia, mas você usa aí quando você achar adequado. Menino, menina, tá? Perfume não tem gênero. O importante é você identificar-se com ele. Identificou-se, se joga. É uma fragrância aí muito, 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 muito delicinha. Agora, eu vou falar o meu preferido pra vocês, porque eu já tenho backup dele, porque, ó, já é, eu uso demais. Apesar dele ser bem potente, né, bem escandaloso, uso muito. Então, já temos backup de quem? Ilia Laços. Esse é o melhor, o melhor Ilia. Obviamente, pra mim, né? Quero saber o seu também, tá? Então, o melhor Ilia pra mim é o Ilia Laços, que se identifica mais comigo, tá? É super docinho, é super alegre, é super alto astral, radiante, aberto, é explosivo, né? É jovial, tem essa pegada também aí, atrevida. Então, assim, eu me identifico mais. Gosto de vários aqui, né? Vários, vários, vários. Tô praticamente todos. Mas o que me identifico mais, aquele que eu passo e falo assim, não, esse é pra mim, esse é da vida, esse é viciante, é o Ilia Laços. Agora eu quero saber qual o seu preferido, qual o seu viciante, aí, maravilhoso. Deixa aí pra mim nos comentários. Te espero no Insta, TikTok, bora lá comigo. Beijo. Beijo. Beijo.